Jerônimo, domingo 3 de agosto de 2014, é a Turismo São Jerônimo Direto de Bom Jesus de Pirapora e a cidade está em festa, é até a Missa Ecampal assim e você já vai observando assim partes da igreja de Bom Jesus de Pirapora, você fica com a gente pela Turismo São Jerônimo é o bom da vida é viajar e você vai vindo aqui comigo, vem me acompanhando que nós vamos até essa Missa Ecampal que está sendo assim, ao vivo assim, não é? é, assim de manhã assim, isso, agora são 11h15 da manhã assim, é, dia 3 de agosto de 2014 é, vem com a gente assim pela Turismo São Jerônimo, é, você vai ficando assim com a gente e vai acompanhando essa festa aqui em Bom Jesus de Pirapora, é, a Turismo São Jerônimo fazendo assim a cobertura das festas também religiosas, você vai ficando com a gente pela Turismo São Jerônimo, você vai acompanhando assim, é, e a Missa está acontecendo assim é, fica assim com a gente pela Turismo São Jerônimo e nós vamos mostrando assim o que está acontecendo assim, nós vamos fazer assim um pouco de silêncio em respeito a esse momento assim, a esse ato sagrado que está acontecendo você vai acompanhando assim, pela Turismo São Jerônimo é, estou gravando moço, é, assim, viu? é, brincadeira assim, isso a gente entrega assim então você vai ficando com a gente pela Turismo São Jerônimo e acompanhando assim a oração do Pai Nosso, não é? é, vai acompanhando assim pela Turismo São Jerônimo lá em cima, vamos dar as mãos, cantemos, lá em cima, lá em cima vamos, vamos Jesus de Pirapora vamos dar as mãos vamos, vamos dar as mãos vamos e, vamos ainda, ó ainda, só um pouquinho, vou te dar mãos dadas e mãos erguidas Pai, meu Pai eu quase me esqueci que o Seu amor vela por mim você pode até acenar um pouquinho pra direita um pouquinho pra esquerda mas de mãos d'água e mãos erguidas meu Pai meu Pai meu Pai meu Pai do céu meu Pai do céu eu quase me esqueci e esqueci que o Teu amor vela por mim Pai meu Pai eu creio no Teu amor meu Pai 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 e seja feito assim e seja feito assim e seja feito assim Amém! 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 Obrigado.